Emenda parlamentar aprovada na Assembleia Legislativa reduz de 20% para 5% a adesão na entrada ao Refaz. Os deputados estaduais de Rondônia aprovaram em primeira e segunda votação, nesta quarta-feira, uma emenda parlamentar que reduz de 20% para 5% a primeira parcela para adesão do empresário ao programa de recuperação de créditos da Fazenda Pública Estadual, o Refaz. Em nome do Grupo Estadual Rondônia, na qual representa a Federação do Comércio, o presidente Janiere, a Federação das Associações Comerciais do Estado de Rondônia, o presidente Marco Obayaski, da FCDL, na qual aqui, em nome da Joana Joana Loura, presidente da CDL Porto Velho, do Wanderlei Oriane, da Associação Comercial de Rondônia, do César Zogme, do Hélio Dias, enfim, de todo o setor produtivo do Estado de Rondônia, nós temos aqui a agradecer ao deputado Laeste por ter atendido o nosso pedido que fosse feito uma emenda parlamentar para que pudesse vir de 20% para 5% a entrada no Refaz, que foi prorrogado também em conjunto, para que aqueles mil e pequenos empresários, que com certeza não iriam conseguir aderir, porque não teriam condições de pagar os 20% de entrada, possa trazer novamente esses empresários para o mercado, onde vão vir produzir mais emprego, renda, e ao mesmo tempo poder pagar os seus impostos ao governo do Estado. Ao mesmo tempo, eu quero agradecer ao João Marco Rocha, que nos atendeu, essa nossa solicitação, em nome de todas as entidades, ao secretário Júlio Gonçalves e ao secretário Luiz Fernando, pessoas que atentamente atenderam, por orientação do guardião Marco Rocha, a esse pedido nosso. E ao mesmo tempo, agradecer ao presidente da Assembleia, deputado Redano, e a todos os deputados que votaram na emenda do deputado Laeste, que veio trazer esse alento para todos nós do setor produtivo do Estado de Rondônia. A medida que atende a iniciativa do Grupo Pensar Rondônia, permitirá que as empresas possam aderir ao programa com mais facilidade e ter as possibilidades de regularizar os seus débitos, evitando a falência com capacidade de recuperação de economia e preservação de empregos. A matéria aguarda a sanção do governador Marcos Rocha. Um projeto importantíssimo. Nós, desde que iniciamos o nosso mandato da Assembleia no ano passado, sempre defendemos o Refaz, que oportuniza os empresários a quitar os seus débitos, ter o seu nome novamente adiplente para ter acesso a crédito, para investir no seu comércio, para ter capital de giro. E quando você está devendo hoje para o Estado, só não é protestado, você não tem condições de ter acesso a crédito, a dinheiro mais barato. Então o Refaz proporciona isso. Nós atendemos uma emenda aqui do Grupo Pensar Rondônia. O pedido do Grupo Pensar Rondônia colocamos uma emenda, que antes da entrada era 20%, agora é 5%. E também mantivemos o limite de 200 milhões para quem tem débitos até esse valor. Não precisa se preocupar. As grandes empresas de Rondônia não têm débito de valor menor que esse. Então não são beneficiadas. Isso vai beneficiar muito o pequeno, médio, o pequeno, o pequeno e médio empresário. Bom, essa aí é uma máxima. Tudo aquilo que é bom para o empresário vai repercutir no seu colaborador também, na mão de obra, nos empregos. Porque os percentuais que estavam estabelecidos antes eram muito altos. E a gente ainda, saindo de uma pandemia, nem bem saindo ainda, os empresários ainda estão sofrendo os efeitos desse ano e meio praticamente, em que a economia para esses pequenos e médios foi muito difícil. Então, a união de esforços, quer dizer, o desejo do governo em fazer. A iniciativa do Grupo Pensar Rondônia em estabelecer aí um novo regramento para isso. E, é claro, o apoio incondicional do deputado Laerte Gomes, ele sempre muito comprometido com diversos setores da nossa economia, especialmente pensando na questão do emprego. Então, isso fez com que o deputado fizesse a emenda, tivesse a aprovação dessa emenda. E, obviamente, que agora falta apenas a sanção do governo, do governador, e isso, certamente, deverá acontecer. Então, esse é um momento importante para que o empresariado possa procurar a Secretaria de Fazenda e refinanciar os seus débitos, o que, certamente, vai fazer com que os empregos, como eu disse, de muita gente, sejam garantidos. Isso é o mais importante nesse momento.